Três mulheres morreram na manhã de sábado dia 22 na BR-364, trecho entre as cidades de Vilhena e Comodoro Mato Grosso, a cerca de 30 km da cidade de Vilhena, após um grave acidente de trânsito envolvendo dois veículos. O acidente ocorreu por volta às seis horas e envolveu um corola da cidade de Vilhena, onde o motorista Celso Sidney, de 55 anos, esposa Diva Gomes dos Santos, de 55 anos, e a irmã Eliana Bíscola, de 44 anos, ambos viajavam para o estado do Paraná. O segundo veículo trata-se de um veículo Siena de cor branca, que seguia da cidade de Sorriso Mato Grosso para a cidade de Rolim de Moura. Duas mulheres, sendo Ana Cláudia Gomes Ferreira e sua sobrinha, Patriane Gomes, de 23 anos, que seguia no veículo Siena, morreram na hora. O motorista, o esposo de Ana Cláudia, identificado como Anilton Dias Cardoso, estava internado em um hospital de Vilhena, aparentemente estável, apesar dos ferimentos. A dona de casa, Diva Gomes dos Santos, de 55 anos, que seguia no corola, chegou a ser socorrida com vida, mas infelizmente morreu devido ao grave sangramento. Ela chegou a sofrer uma cardiorespiratória. Foi entubada, mas não resistiu. Os demais integrantes do Corolla não correm risco de morte. Segundo o motorista do Corolla, que mora em Vilhena e trabalha com o motorista de rodotrem, disse que o veículo Siena tentou uma ultrapassagem e, para não bater, no outro carro que seguia na direção oposta, fez uma manobra e rodou na pista. Celso disse que ainda tentou desviar, mas não conseguiu e o choque aconteceu. Ana Cláudia, que morreu, e o motorista do Siena, que está ferido, são moradores da cidade Sorriso, no Mato Grosso. Já a Patriane Gomes era residente da cidade de Rolim de Moura, onde seguiu no momento do acidente para passar as férias de fim de ano junto a seus familiares.